Não, 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 não. E aí, irmão? Cadê a mulher? Mano, é igual a casa, Léo! Pai, palhaço ali, rapaz! Salve, rapaziada! Léo Martins na área gravando mais um videozão aqui no canal. E dessa vez, galera, nós voltamos aqui durante o dia na lenda do palhaço. O que que acontece? A gente voltou aqui pra tentar achar o palhaço, né, Rafa? Isso, correto. De repente, mano, a gente viu um casal, velho, o cara tava agredindo a mulher, derrubou a mulher, fez mó ruaça. Isso. E a gente foi tentar ver, tentar ajudar, o cara começou a brigar com nós, né? Quis partir pra cima da gente, né, mano? É que a gente, a gente foi embora, só que a gente voltou aqui durante o dia, mano, pra ver, sei lá, velho, o que aconteceu, se esse cara foi embora, deixou essa mulher em paz, se aconteceu alguma coisa. A gente viu, depois que a gente parou a gravação, né, Rafa? Eles estavam lá, mostra lá, Rafa? Isso, correto. Lá embaixo lá, pessoal, no meio da avenida. A gravação entrou dentro do carro e ele começou a subir com ela pra cá. Então a gente já tá aqui, mano, e eu desconfio, mano, que aqui o único lugarzinho que tem pra entrar é ali, ó. Aquela portinha, né? Isso, a gente vai entrar ali e vai tentar ver se a gente consegue achar alguma coisa, ou se tá de boa, às vezes, sei lá, mano, se só brigou e já tá de boa, né? Mas a gente vai averiguar, fechou? E é isso, mano, se a gente achar alguma coisa, vocês vão ver aí, ó, já se inscreve no canal, deixa o like, beleza? E deixa também aí nos comentários aí que vocês estão achando desses vídeos, fechou? É nóis, rapaziada? Vamos lá, Rafa. Vamos dar uma olhada, mano. Aqui a gente veio de dia, mano, porque de noite tava muito perigoso, né, Rafa? Isso, a gente veio em busca do palhaço e encontrou o carro, falou, mano, vamos de dia, veio só eu e o Rafa também, porque pra não trazer criança, pra não trazer mulher, pra não correr muito risco. É, porque a noite também você tá ligado, né? A noite é perigosa. Vai correr um risco maior, de dia não. De dia a gente consegue enxergar certinho, às vezes você vê um buraco, né, mano? Aqui é um aeroporto de avião, então tem segurança ali, qualquer coisa também, é só gritar, mano. Corre. Vamos só de boa, Léo, que esses cantos aqui é bem perigoso, viu, mano? Pra ali eles não foram, porque ali é fechado, ali é o campo de aviação. Isso. Aqui é fechado, também não tem nada ali, mano. Ó, se vocês escutarem aí, família, ó, os barulhos de avião lá, pra lá de lá. Só que aqui é um lugar... Isso. Só que aqui, ó, onde a gente vai entrar agora é um lugar bem isolado, né, Léo? É, assim... Eu nem sei o que é aqui, pra falar a verdade. Mano, sabe o que eu acho mais estranho? É. Que aquele dia lá tava muito tarde. Como que esse cara, do nada... Mano, eu nem sei de onde que ele saiu, mano. Então, é isso que é o mais estranho, rapaziada, porque, mano, era mais de uma hora da manhã, né, Léo? Pra quem não viu, rapaziada, eu vou deixar aí o replay aí, vou deixar, pra vocês verem que o cara saiu do nada aí, e a hora que a gente viu ele já tava perto de nós. Mas, por verdade... Parceiro, Léo? Não. Pode ir, vai lá, eu ia ter pra fazer isso. Rafa. O que que tá acontecendo ali? Mano, o que que é aquilo ali, Rafa? Gente, vai lá ajudar ela. Peraí, 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 peraí. Rafa. Ô, Rafa, Rafa, não vai lá não, Rafa. Gente, a gente tá fazendo coisa. Rafa, não vai lá não, não vai lá não. Mano, aparentemente, acho que é um casal brigando só, mano. Acho que não tem nada aqui demais, não. Ó o afião. Olha aí, rapaziada, aqui no campo de aviação, ele vai derrubar, né? Vai. Léo, vamos prosseguir, vamos? Léo, era bom nós ir lá no fundo, ó. Daquele rumo de lá. Que às vezes nós pode conseguir pegar alguma pista, alguma coisa. Entendeu? Mano, eu acho que aqui não vai ter nada não, mano. Será, Léo? Pra lá é tudo fechado, cercado. Deixa eu só dar uma revisada aqui, rapidão. Isso aí, dá uma olhada lá no fundo. Tá. Só vou revisar aqui, rápido. Será que aqui tá de boa mesmo, rapaziada? Aqui não tem nada. Ah, parece que tem uma sandália ali, mano. Parece mulher, mano. Lá na frente? Tô indo aí. Na onde, não? Nossa, quase caí, mano. Será que era dela, mano? É uma sandália feminina, ó. É feminina mesmo, Zé. Tava aqui, ó, mano. Mami, será que tem... Será que era dela? Mas, será que não é bom, mas vai descer aí pra baixo. Desce aí. De boa aí? Rapaziada, o Léo acabou de encontrar uma sandália aqui, família. E tá estranho, rapaziada. Ó, Léo, olha aqui outra, mano. Cadê? Mano, é a mesma, ó. Olha lá, olha lá pra você ver. Pega lá, mano. Mano, é a mesma, ó. E aí, mano? E aí, Rafa? Quem que é esse cara, hein, mano? Quem que é esse cara, mano? Mano, é ele, Rafa. Aqui, cara, lá. E aí, irmão? Cadê a mulher? É ele, é ele, é ele, é ele. É ele, é ele, é ele. Cadê a mulher, mano? É a mulher, velho. Não foi eu sei que tava ontem lá batendo na mulher, mano? Mano, é ele mesmo. Fogado, é ele mesmo. Ih, Rafa. Ih, parceiro, ó. O que que pega? Você é dono daqui? Não, 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 vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Vou lá, ele é furgado, dá um escara, mano. E aí, irmão? Deixa aí. Vou pegar um pedaço. Cadê a mulher? Não, Rafa. Não, porque de boa, mano. Ele não é dono daqui, ué, ele tá pensando que ele é o quê? É ele. Mano. Ele afogado, é seu cara, né, ó. Nossa, cara de escara. Ó, Rafa. Mano, olha aqui, tem que trocar ideia com ele, mano. Ô, por que que você tava batendo na mulher, irmão? Tá achando ruim, vem cá você também. Bate vocês doidos, hein? Mano, ele é cara folgado, mano. Ô, parceiro, só deixa eu te perguntar, você é dono daqui? Não quero conversar, não, mano. Tô avisando de apetia, já. Mas você é dono daqui, mano? Vem pagar de valentão, não. Vem aqui, então. Vem aqui pra você ver. Deixa eu ver, esse cara tá folgado. Tá tirando, hein, mano. Vai, entra aqui, você é o mesmo? Tá saindo, mano, ó, vem aqui. Mano, porra, porra, Rafa. Mano, eu falei pra você não ir, mano. Mano, ele tá armado, Léo. Corre, mano. Corre, vai, Rafa. Mano, o palhaço ali, Rafa. O palhaço pegou ele, Rafa. Mano, o palhaço pegou ele, mano. Arrasta nele, velho. Mano. Mano, ele vai matar o palhaço. Ele tá armado, Léo. Vamos sair aqui, palhaço. Mano. Ele tá armado, Léo. Vambora, mexe de pé. Olha lá, lá, Léo. Os dois brigando, Léo. Os dois tá brigando, Léo. Vambora. Rapaziada. Mano do céu, ele tá armado, Léo. Mano, eu te juro, Léo. Você vai matar a mulher? Mano, ele tá armado, o viado. O que é o palhaço, Rafa? Léo, ele tá armado, Dodo. Mas onde que esse palhaço apareceu, mano? Mano, os dois tá brigando. Os dois tá brigando, você viu? Mano, o palhaço te salvou, Rafa. Ele é te matando. Meu Deus do céu. Mano, ele me forcou, viado. Mano, ele tá com uma armada cintura, Léo. Você não ir, mano. Mano, o que você quer fazer? Mano, ele vai fazer o mal pro palhaço, mano. Mano, vambora, Léo. Mano. Léo, vambora daqui, Léo. Ele tá armado. Eu não sei, mano. Só vamos embora, Léo. Ele tá armado, mano. Vai dar ruim pra nós daí. Rapaziada, vocês viram isso aí, mano. Mano, nós vai ter que ir embora, mano. Vamos, vamos meter marcha, mano. Mano, eu tô pensando no palhaço, palhaço. Léo, mano. Mano, vamos chamar a polícia, vamos embora disso aqui, doido. Mano, ele me enforcou, rapaziada. Você filmou? Filmei, mano. Você filmou, mano. Isso daqui é pra não mostrar pras polícias. Rapaziada, ele me enforcou. E ele tá armado, Léo. Eu vi, mano. Ele tá armado na cintura dele. Rapaziada, olha aqui. Nós vai ter que finalizar esse vídeo aqui, mano. Deu ruim, velho. Nós veio aqui, nós achou a sandália. Você nem pegou. Não, eu deixei lá. Você tá doido? Mano, nós achou a sandália da mulher. Mano, será que ele matou essa mulher? Léo, não sei, mano. Vamos embora. Mano, vocês viram aí que ele tentou atacar meu irmão do nada. Não sei o que aconteceu com o palhaço. Vem, salvou meu irmão. Salvou a pele do meu irmão. Não sei o que aconteceu, mano. Léo, salvou-me embora. Vai embora, rapaziada. Depois nós voltamos pro próximo vídeo aí, mano. É nóis. Deixa o like aí e se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho